Fala meus amigos do Diário Celeste, começando mais um vídeo aqui no canal Desta vez pra trazer aí o pré-jogo de Cruzeiro e Caldense Partida que acontece nessa quarta-feira, às 9h30 da noite A gente não teve o vídeo aqui na terça-feira porque o dia foi pouquíssimo movimentado A gente não tinha nenhuma notícia sequer pra gente trazer pra vocês Então a gente acabou deixando aí a terça-feira sem vídeos E estamos retornando agora na quarta-feira com o pré-jogo de Cruzeiro e Caldense Como a gente diz, partida que acontece 9h30 da noite Jogo pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro Última rodada da fase de grupos, Cruzeiro já tá classificado Joga pra saber quem vai ser seu adversário Cruzeiro não tem como ficar mais na primeira colocação Já que o Atlético Mineiro tem exatamente 3 pontos na frente do Cruzeiro Mas tem duas vitórias a mais Ou seja, mesmo se o Cruzeiro vencer e o Atlético perder Iguala aí o número de pontos, mas não passa no número de vitórias Então por conta disso não consegue mais ser o líder do campeonato E ter aquela vantagem na fase final de empate Mas o Cruzeiro vai a campo certamente com força máxima Exceto com alguns desfalques Esses desfalques aí são um número grande de desfalques A gente não vai ter o Egídio e nem o Dedé A dúvida maior fica pra saber quem vai ser o substituto do Dedé Os dois aí receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Tupi E serão desfalques A gente já sabe que o Dodô joga no lugar do Egídio Mas no lugar do Dedé a gente tem a dúvida se joga o Murilo ou o Fabrício Bruno Mas segundo o Samuel Venâncio, que cobre diariamente o Cruzeiro Ele disse que o Fabrício Bruno está um pouco na frente E tem grande chance de começar essa partida como titular A gente também tem o desfalque do lateral direito o Orejuela Que não é titular na verdade Ele está com a seleção colombiana aí para os amistosos desse mês de março Então ele é desfalque A gente deve ter o Edilson aí como titular na lateral direita Mas a gente não vai ter então o Orejuela Que é o reserva do Edilson Tem também os jovens que estão com o time sub-20 Que pertence ao elenco profissional do Cruzeiro Mas foram aí liberados pra atuar pelo sub-20 na Copa do Brasil Então o Edilson, o Kaká e o Michel não estarão também nessa partida Porque estão com o time sub-20 O Rafinha que deixou a partida contra o Tupi com dores Não teve lesão detectada Mas também certamente não vai ser relacionado pra essa partida Assim como o Raniel que se recupera de lesão E é esperado que retorne agora nessa fase final do Campeonato Mineiro Mas ainda não vai ser contra a Caldense que ele vai retornar E a gente falou de bastante desfalques aqui Então a gente vai dar uma olhadinha na provável escalação do Cruzeiro Pra enfrentar a equipe da Caldense A gente sempre deixa claro que é a provável escalação Porque o Mano Elisio sempre fecha o último treino antes da partida Então a gente não tem aí a informação da escalação oficial O Cruzeiro deve ir a campo com o Fábio no gol Edilson e Dodô nas laterais A dupla de zaga deve ser formada então pelo Fabrício Bruno e o Léo Já que o Dedé cumpre suspensão E a lateral esquerda com o Dodô ali também E a gente cumprindo suspensão Meio de campo aí A gente arrisca aí o Henrique e o Lucas Romero Um pouco mais à frente a gente deve ter o Marquinhos Gabriel Robinho jogando centralizado O Marquinhos Gabriel deve fazer essa função pela direita E o David pela esquerda Lá na frente a gente deve ter o Dom Fredon aí Na briga pela artilharia do Campeonato Mineiro Então esse aí que é o provável time do Cruzeiro Pra entrar a campo nessa quarta-feira Às nove e meia da noite contra a Caldense E a gente quer saber de vocês Quanto você acha que vai ficar essa partida Comenta aqui embaixo que se você acertar o palpite A gente bate uma print e mostra no pós-jogo Lembrando pra você que o pós-jogo é assim que a partida acabar Então assim que a partida acabar Entra aqui no nosso canal E acompanhe o nosso pós-jogo É óbvio que demora um pouquinho Porque é o tempo da gente gravar, editar e postar Mas assim que acabar Uma hora mais ou menos a gente já posta aqui no canal Então se inscreva, deixa o gostei também Pra você ficar sabendo sempre que sair vídeo novo Ativa a notificação E esse foi o nosso pré-jogo de Cruzeiro e Caldense Esperamos que o Cruzeiro vença Pra encerrar com o pé direito Essa fase de grupos do Campeonato Mineiro E o Cruzeiro avançando agora Aliás, o Cruzeiro vencendo Vai definir o seu adversário pra próxima fase As quartas de final Mas já tem o dia e hora certo do jogo Vai ser no próximo sábado às 19h Então o Cruzeiro aí vai definir o seu adversário Nesse meio de semana E joga novamente no próximo sábado Às 19h também pelo Campeonato Mineiro Esse foi o nosso pré-jogo Esperamos que tenham gostado Até a próxima Tchau